Bom, ganhando ou não na Mega Sena, as pessoas vão encarar, gente, mais um reajuste, desta vez, das tarifas de pedágio na rodovia Raposo Tavares, no oeste do estado. Os novos valores começaram a valer hoje. O reajuste chega a 7,57% e atinge as praças de Caioá, Presidente Bernardes, Rancharia e Regente Feijó. O maior aumento foi em Rancharia. A tarifa para veículo de passeio e para eixo de caminhão subiu de R$ 6,60 para R$ 7,10. Já o valor para moto passou de R$ 13,30 para R$ 13,55. O menor reajuste foi para a Praça de Regente Feijó. A tarifa passou de R$ 6,70 para R$ 7,10 para carro de passeio e eixo de veículo comercial. A concessionária que administra a rodovia esclareceu que os novos valores das tarifas foram aprovados pela Artesp e correspondem aos reajustes anuais de tarifas previstos para os anos de 2013 e 2014, que não foram integralmente concedidos na época.